Meu nome é Wagner Oliveira e eu vim aqui hoje mostrar mais um desenho na área do desenho realista. Ainda estou trabalhando nesse desenho, falta preencher a parte do cabelo e a parte da roupa também, falta fazer a marcação, preencher, sombrear, para que eu finalize esse desenho. Eu quero deixar um recado aqui também, que quando esse desenho estiver pronto, eu vou tirar a foto dele e vou postar no meu Instagram, é arroba wagnerluis7, arroba wagnerluis7, Wagner Oliveira. Era isso aí pessoal, mas para deixar esse recado e para mostrar a vocês esse desenho realista no qual eu estou trabalhando. Então pessoal, eu resolvi trazer logo a definição do desenho aqui mesmo, na continuidade do vídeo. Não é necessário mais ir lá no Instagram para ver. Se bem que eu já postei esse desenho aqui, em foto, em uma divulgação de canais. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe, ative o sininho, que isso vai me ajudar muito aqui no crescimento do meu canal. É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.